Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo que eu não gravo, né? Maquiagem. Me deu uma vontade, tô até com a marca dos óculos aqui. Me deu uma vontade de gravar uma maquiagem pra pele madura, pro Natal. Então é isso aí, já deixa o clique de gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações minhas, das redes sociais, bem como os produtos que eu usei, estarão aqui embaixo no box de informações, tá bom? Bom, então bora lá começar. Então vamos lá, gente, eu tô com a pele, eu vou colocar uma presilinha, eu tenho outras, mas eu vou colocar essa daqui, só vou prender a franja aqui, pra gente começar. Primeira coisa, eu vou usar esse serum que eu tô adorando, que é da Cingo Organic, ele é o miacinamida, ele é excelente pra hidratar bastante a pele. E ele fixa bem a maquiagem, ele deixa uma pele super bonita, então a gente vai, tá passando ele. Eu sei que agora no calor, principalmente aqui no Brasil, é complicado essa base de usar muito produto na pele, né? A gente fica totalmente melada, então não vamos usar muita coisa não. Então, na verdade, eu vou misturar duas bases, porque como eu tô mais assim, bronzeadinha, então uma base só fica ruim. Então eu vou usar essa daqui, que é a Paruri da Guerlain, e vou usar essa aqui da Milani, que eu gosto dela, eu já tenho ela faz tempo, então eu vou dar uma misturadinha nessas duas e vou passar com as mãos. Eu vou dar dois pumps, na da Milani, e dois da da Paruri, que ela é um pouquinho mais, ó, ela é um pouco mais escura. Então, vamos lá, vou misturar com o cabinho aqui do pincel. Eu andei tomando sol, quem não viu meu vídeo, veja aí, que é o vídeo do Nanai, que foi um resort de luxo muito legal, com o Mascamo. Então, vamos lá. Então, vou passar a base aqui, passar com a mão mesmo, eu gosto de passar com a mão. Depois eu faço o acabamento com a bucha. Com a bucha não, com a esponja, não é eu, bucha. Então, vamos lá. Parece que ela vai ficar um pouco amarelada, mas não fica, tá, pessoal? Ela fica numa cor bem legal. Descer aqui pro pescoço. Não esqueçam de descer pro pescoço, é super importante pra que ele fique da mesma cor do rosto, né? Porque às vezes você fica com o pescoço de uma cor e o rosto da outra, é terrível. Então, bora lá. Vamos lá, fazendo assim, ó. Depois a gente limpa a sobrancelha, que é uma maquiagem bacana, que é pra durar a noite de Natal inteira. Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar a esponjinha. E vamos dar batidinhas com ela, só pra gente colocar tudo no lugar. Eu vou, de vez em quando, olhar nesse espelho aqui, ó. Pra mim é mais fácil do que ficar olhando no outro. Então, vamos lá. O bom dessas duas bases é que elas... É... Fixam bem, não deixam a pele oleosa. São bem bacanas. Esté com elas um pouco no lado. Meu lado tá mais cruzado. Eu não fiz nada, nem pigmentação, nem nada. É um batom que eu tô usando, que ele fixa por mais tempo. Tipo aqueles batons antigos do Paraguai, lembra? Quem tiver mais idade aí vai lembrar. Então, agora vamos passar um corretivo. Só aqui, ó. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui na lateralzinha. Pra dar uma iluminada. Depois eu vou arrumar com o pincel aqui. Pra dar uma iluminadinha. O restinho eu vou passar aqui no topo do nariz. Agora eu pego um pincel mais fofinho. E dou uma arrumadinha aqui, ó. Só pra tirar o excesso do corretivo nessa lateral. Ó, já deu aquela iluminada boa. Agora nós vamos pegar o pincel chanfrado aqui. Pra passar o contorno. Vou usar o da Nars. Que é o Laguna. Que eu amo de paixão. Que é esse aqui, ó. Só pra demarcar aqui. Vamos demarcar muito. Só pra dar uma afinadinha no rosto. Um pouquinho aqui, ó. E vamos pegar um outro pincel fofo. Ó. Cadê o pincel? Achei. Esse aqui, pra gente fazer o nariz. Eu tenho modificado um pouco o jeito que eu fiz o nariz. Que eu como faço agora. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu faço assim com a cabeça, gente. E eu demarco aqui embaixo primeiro. Hora que você demarque embaixo. Primeiro aqui, ó. Você já dá aquela rebitada no nariz. Aí a gente vem descendo aqui, ó. E descendo aqui. Eu tô usando esse pincel agora mais fofo pra demarcar. Que eu acho que fica mais legal pra poder esfumar. Então vamos lá. E vamos esfumar isso aqui. Porque eu não quero nada muito marcado. Então, não dá aquela esfumada. Vamos lá. Bom, beleza. Posso até voltar um pouco com a buchinha aqui, ó. Fazer isso aqui pra dar uma leve clareada. Ó, aqui também. Então, vamos demarcar de novo. Dando aquela esfumada. Olha como fica bem marcadinho o nariz. Tá? Agora nós vamos limpar a sobrancelha. Pegar um... Pegar dois totodex aqui. Eu já gosto de limpar antes. Tem gente que limpa depois. Mas gosto de limpar antes. Pra já ficar uma coisa mais bacana. Então vamos lá. Limpar essa escurancelha. Esse aqui é uma água micelar da Biang. Eu gostei bastante. Eu ganhei quando eu comprei a... Aquele... Nossa Senhora. Aquele cera. Que eu gostei bastante. Então já vamos tirar um pouco aqui. Tirar um pouco aqui de baixo também. Vamos passar mais um tiquinho. Porque essa base, ela pigmenta. É a Paruri da Dior. Ela tem uma pigmentação maravilhosa. Sou simplesmente apaixonada por essa base. Eu não sou apaixonada pelo valor dela. Ela é cara para caramba. Mas ela é excelente. Então vamos fazer a sobrancelha, né? Vou pegar esse lápis aqui. Que não fabrica mais. Ele é da... Agora tem de pastinha, né? Mas... Ele tem uma cor linda. E infelizmente... Eu acho que eu comprei os últimos. Que tinha na Sephora. Que eu não gosto de fazer propaganda dessa empresa. Mas... Eles eram excelentes. Eles eram da Benefit. Eu falei do lápis. Eu não falei de que marca que é. Da Benefit. Mas tem pastinha agora. Eles são muito bons em coisas para sobrancelhas. E está no finalzinho. Uma ajudação que eu não fabrica mais. Ele foi descontinuado. Uma pena. Mas, né? Fazer o quê? Agora nós vamos passar o blush. Eu vou usar esse aqui da Oceane. Que é o blush me da Mariana Saad. Que eu acho maravilhosa essa cor. Então, eu venho com ele aqui, ó. Ele é bem pigmentado também. E vamos dar uma... Aquele arzinho de... Saúde no nosso rosto, ó. Ele é perfeito. Então, nós vamos dar aquele arzinho de saúde, ó. Fica bem bonito. Por isso que eu não fiz um contorno muito acentuado. O que eu queria é que nessa maquiagem o que prevalecesse seria o blush, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Eu adoro esse trio da Dior. Ele é de sombra. Ele é maravilhoso. Ele tem cores lindíssimas. Opa, estou com o pelinho aqui. Ele tem cores lindíssimas. E aí, eu uso esse mais rosado aqui como iluminador. Eu tenho usado ultimamente. Eu tenho gostado bastante. Porque ele não é aquele iluminador que fica pá! Entendeu? Então, eu passando aqui no topo do nariz. Fazer a pontinha do nariz. Que eu acho que dá aquele arrebitado bonitinho. Aqui, ó. No filtro. E aqui no lábio. Que a gente já já vai entrar com o nosso lápis. Pra fazer aquele contorno bacana. Um chiquinho aqui, ó. Na lateral. Muito pouca. Eu não quero aquela pele altamente brilhosa. Tá? E eu vou colocar essa cor aqui, ó. Na pálpebra. Então, nós vamos pegar essa cor. Mais champanhe. Vou passar aqui na minha pálpebra. Como é maquiagem de Natal. A gente pode colocar uns brilhos, né? Então, eu vou colocar só isso aqui na pálpebra. Pra dar um brilho. Você que não tá de cílios como eu. Pode colocar os seus cílios pros X. Eu acho que fica bem bacana. E nós vamos fazer um esfumadinho. Aqui no cantinho. Eu vou usar essa paleta que eu tenho da Elizabeth Arden. Tem quatro cores. Eu gosto muito desse marrom deles. Então, ó. Só pra dar um esfumadinho aqui. Ela também super pigmenta. Depois eu vou colocar o nome certinho. E vamos dar um esfumadinho aqui. Só pra... Que eu acho que fica super legal. Então, vamos dar um esfumadinho aqui, ó. Fazia tanto tempo que eu não maquiava, gente. Eu andei fazendo umas maquiagens agora. Porque a gente saiu pra jantar com amigos. Eu e o Alexandre. Mas fazia um belo que um tempo que eu não fazia make. E vocês sabem que eu adoro uma make, né? E eu gosto dessas makes fáceis, bonitas e que causam impacto. Então, vamos lá. Vocês viram que assim, não deu? Se eu não estivesse cruzando com vocês, em 10 minutos eu faria isso. Então, agora vamos pro contorno. Vou pegar um lápis. Esse aqui é vermelho. Vamos contornar. Então, vou começar pelo... Pelo biquinho aqui, ó. Faz um X, ó. Tem gente que fala, Rê, eu não consigo fazer. É fácil, ó. Faz o X. Fez o X? Pronto. Fica super sossegado. Agora nós vamos passar um batom lindo, antigo e que eu tenho usado muito ele. Porque ele é atemporal. Eu amo ele espaçando. Pra mim, ele nunca cai de moda. Que é o Rubiu da MAC. Eu acho que ele é a cara do Natal. Ele é um vermelho bapho. Ele é um vermelho lindo. Ele é um vermelho que dura pra caramba. E que deixa a boca incrível, né? Então, vamos lá. Olha que vermelho maravilhoso, gente. Eu acho esse um dos vermelhos mais maravilhosos que existe. É esse. Rubiu da MAC. Podemos até colocar assim um pouquinho mais de brilho. Porque eu acho que tá com pouco brilho. Eu tenho uma sombra que ela chama... Space Cowboy. Ela é da Urban Decay. Ela é uma cor tão linda, maravilhosa, gente. Vou fazer assim, ó. Vou colocar um pouco mais de brilho. Porque ela brilha, ó. Ó como ela brilha. Eu acho linda, maravilhosa. Então, vou só colocar aqui acima do côncavo. Só pra dar uma graça. E podemos colocar um pouquinho mais de brilho aqui, ó. Nas maçãs. Que eu acho que fica legal. Tá aqui. Vou pegar meu... Ó. Que eu acho que combina mais com o Natal. Então, é isso. Agora sim, eu acho que ficou bom. Bom mesmo. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De novo aí. Deixa um gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo pro canal. Me conta que tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse novamente pro canal. Se é uma receita temporal. Se é uma resenha de perfume mais antigo. Se é um produto de maquiagem. Tá bom? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Ah, e antes, Feliz Natal pra todo mundo. Que vocês aproveitem bastante o Natal com seus familiares. E com os seus amigos. E que o espírito natalino renasça no coração de cada um de vocês. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.